A CIDADE NO BRASIL 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 A FAZER CONCERTOS DIGNÍSSIMOS E AGORA É ISTO A CIDADE NO BRASIL 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 Não. O que é que dizia o último SMS que enviaste? Lembras-te? Estou aqui. Devia ser que odeio ir ao 5 mesmo, por favor. Que ujo juntavas a Zambujo e Araújo para um trio? Hipótese. Um fadista sabujo, um bêbado sujo ou um gostoso marujo? Um bêbado sujo era capaz de ser um espetáculo engraçado. Não está nas hipóteses. Mas já está. Mas já está. Ok, é muito bom. Bêbado sujo, bom. António Zambujo, qual é a mulher mais bonita e vá boazuda em Portugal a seguir a minha Inês? Obviamente. A mulher mais bonita e boazuda em Portugal? Essa mesmo. É a Sara Sampaio. Pomba. Oh, está certo. Muito bem. Quantos dias, por falar em Sabujo, quantos dias já ficaste sem tomar banho? Vários. Mais de 10? Sim, aquelas férias de verão. Aquelas fricos, não é? Sim, meio fricalhado. Muito bom. Dava para fazer rastas. António, está a tocar o teu telefone. Ok? Tu atendes e é a Maria Leal. E ela diz-te que descobriu as maravilhas do fado e quer fazer um duete contigo. O que é que tu respondes? Eu não aceito. Pomba. É sério. António Zambujo, o que dizem os teus calcanhares? Não me estou a rir. Por acaso, hoje estou um bocado à rasca dos calcanhares, porque eu gosto de andar muito a pé, mas depois, às vezes, o Bernardo Poto, que toca comigo, diz que foi mandar fazer umas palmilhas à medida, acho que é na Avenida de Roma, o que é que é? E diz que desde que usa as palmilhas, usa em todos os sapatos, são daquelas que se trocam. A morada está a passar em rodapé neste momento. E desde que usa aquilo, nunca mais teve dor nos pés, então eu vou experimentar. Vamos a isso. António Zambujo, qual é o teu palavrão preferido? Foda-se. Muito bem. É muito terapêutico, não é? É super terapêutico. E agora vamos à última pergunta. Pois é. Última pergunta. António Zambujo, antes querias encher mais 250 coliseus ao longo da tua vida, mas tens de viver conjugalmente com a Rosinha até ao fim dos teus dias? Ou tens de atuar em bar chungas no Ribatejo até terminares a tua carreira, mas ao mesmo tempo partiras cama, roupa e cama, roupa lavada com a Beyoncé? Não é fácil. Pensa bem, 250 coliseus, uma escama com a Rosinha? Mas partilho só cama e roupa lavada? Mas é com a Beyoncé. Podes partilhar o que quiseres até a roupa ficar suja. Para aquela saber que seja com a Beyoncé, se for cama e roupa lavada, partilho com a Rosinha. Está feito. Senhoras e senhores, vem a professora no ar com António Zambujo. Muito bom. Muito bom.